Você sabia que a Márcio Mazzaropi sofreu dois acidentes de cá? Um em 1959, outro em 1964. E se você já está curioso, eu peço que fique comigo até o final desse vídeo. E se não é inscrito, se inscreve em nosso canal, deixe seu like, deixe seu joinha e comente de qual cidade você está falando. Aproveite e compartilhe com amigos e familiares o conteúdo do canal Caipira Mazzaropi. Vocês sabem que aqui a gente sempre está contando curiosidades da vida do grande Amárcio Mazzaropi. Hoje eu vou abrir essa mala que traz lembranças desse genial Caipira. Dentre essas fotografias que a gente tem, de época, todas originais, são fotografias dos filmes do Mazzaropi. Enfim, eu estava recordando aqui de um acontecimento trágico de 1964. Eu já contei para vocês que em 1959 Mazzaropi sofreu um grave acidente de cá. Vamos recordar um pedacinho? Naquela época, não era obrigatório o uso de cinto de segurança. E o nosso querido Mazzaropi estava na frente. E foi arremessado a mais de seis metros para frente. Caiu no chão, espatifou. E olha, o negócio foi tão grave que ele teve duas fraturas expostas e acabou esmagando algumas vértebras da coluna. Mas hoje eu vou falar de um segundo acidente que aconteceu com Mazzaropi no ano de 1964, que quase tirou a vida do mundo. Ele tinha acabado de iniciar a produção do filme Meu Japão Brasileiro, aqui em Taubaté. Os cenários já estavam prontos e as primeiras filmagens começando a ser rodadas. Mazzaropi estava em São Paulo e vindo para Taubaté para começar uma gravação. Era uma sexta-feira à noite, dia 4 de fevereiro de 1964. Naquela noite em São Paulo, em alta velocidade, vinha um jipe dirigido por um polonês chamado Eugênios Palmaca, que estava alcoolizado e acompanhado de duas mulheres. Esse jipe bateu gravemente no carro de Mazzaropi, uma perua que estava sendo guiada pelo seu fiel amigo Carlos Garcia. Parecia ser só um susto. Tanto é que nos registros inéditos que vocês vão ver agora, vemos um Mazzaropi confuso com a mão na cabeça, sem entender direito o que aconteceu e a chegada de curiosos e a imprensa, quando soube que se tratava que o envolvido no acidente era o grande Amácio Mazzaropi. Nessa noite, a pessoa que causou o acidente ficou no local. As duas mulheres fugiram na hora. Mazzaropi, ainda consciente, disse tudo o que tinha acontecido para os policiais no local. Porém, naquela mesma noite, Mazzaropi voltou a sentir fortes dores e teve que retornar ao hospital. Essa foto que vocês estão vendo é triste ver o estado que Amácio Mazzaropi ficou. Porém, o nosso grande cineasta Mazzaropi sempre teve fé e acreditou em voltar a filmar. E assim aconteceu. Mais ou menos dois, três meses depois que as produções foram interrompidas, Mazzaropi retorna às gravações do filme Meu Japão Brasileiro. Esse filme que se tornou um grande sucesso de bilheteria e uma homenagem que Mazzaropi fez à colônia japonesa. É mais uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui no canal. Você sabia sobre esse segundo acidente do Mazzaropi? Não? Conhecia o primeiro? Se ainda não, eu vou deixar o card aqui. E você que acompanhou até agora, o meu muito obrigado. E não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Oi, pessoal! Eu tenho uma novidade para vocês. Vocês que acompanham o nosso canal, é fã do canal Caipira Mazzaropi, a gente tem agora o clube de membros. É, você pode participar do clube de membros a partir de R$4,99. Aí você vai ter acesso exclusivo aos conteúdos dos nossos vídeos. Quer saber mais? Acesse aqui embaixo que você vai se tornar membro do meu canal. E você também vai poder falar diretamente comigo. Tá bom? Então, não seja bobo não, viu? Clica aí! Aqui dentro dessa mala, tem muitas lembranças de um caipira. E que eu quero sempre compartilhar com vocês, meus amigos que estão acompanhando o nosso canal. Até semana que vem, com mais curiosidades da vida e obra do gênio do cinema brasileiro. Tchau! Tchau!